E a colheita do feijão já começou. Pois é, o produtor precisa contar com a estiagem para conseguir terminar os trabalhos e ainda espera que o preço do grão melhore a partir desse ano. Máquina na lavoura e o trabalho é intenso. O sol é aliado para a colheita do feijão. O plantio foi feito em setembro. O seu hilário tem 31 hectares de área plantada com feijão da variedade estilo. E se o clima continuar assim, a colheitadeira não deve parar nos próximos dias. Contar com a ajuda de São Pedro, para a gente conseguir tirar toda a área e colher toda essa área aqui. O grão está excelente, está num padrão muito bom, graças a Deus. Nós tivemos um pouco de seca, um pouco de frio no começo, atrasou o feijão, não desenvolveu. Ele não chegou a crescer muito, ficou bastante caído. Então também tem um pouco de perda. Mas a qualidade do grão já surpreendeu, está muito bonita. Qualidade. Está aí uma palavra que dita os bons resultados com a colheita do feijão. Quem vai explicar isso melhor para a gente é o Wilson, que é engenheiro agrônomo. Wilson, esses grãos, por exemplo, eles estão de boa qualidade, para vender vai ser mais fácil. Explica para a gente por que influencia tanto assim para a venda lá no mercado. Com certeza, a qualidade do grão do feijão influencia muito na hora da venda, principalmente com o preço. Quanto maior a qualidade, melhor o preço. Perdendo um pouco de qualidade por motivos de chuva, por motivos de doença, isso influencia diretamente no preço, abaixando um pouco o valor agregado do feijão. Esses grãos aqui estão bem bonitos, né? Isso. Esse ano teve, nos últimos períodos principalmente, um clima excepcional. Não faltou chuva, teve um início da cultura com um pouquinho de falta de chuva e um pouquinho de frio, no que ocasionou um porte um pouco mais baixo da cultura. Mas após esse período, o clima estabilizou, veio bastante chuvas, bom clima e acabou com isso desenvolvendo bem a cultura do feijão. Enquanto a qualidade contribui, o preço da saca do feijão, segundo o produtor, não soma nessa conta. Mas a esperança é que em janeiro o cenário seja outro. O nosso problema no feijão é isso. A gente, quando plantou, a gente chegou a pagar 12 reais o quilo da semente. Feijão se falava em 350, 400, 400 e poucos reais. E hoje está fora de preço, está fora de mercado. Acreditamos em 120 a 150 reais, mais ou menos, é o que se tem comentado. Não se sabe se vai se manter esse preço. Aí o feijão daqui vai para o armazém. O grão é separado da sujeira e de outros resíduos. O processo de secagem também é realizado aqui. E para dar conta de tanto serviço, os funcionários e as máquinas trabalham puxado. Segundo esse cerealista, o feijão mais vendido é o branco. Mas, por enquanto, o preço não estabilizou para negociar com o produtor. Só depois do dia 9 de janeiro. O produtor traz o feijão até aqui, a gente faz uma classificação de umidade. Se tiver umidade acima de 16, a gente passa no secador, beneficia, bota nos bags e fica na disposição do produtor. Se chegar dia 9, o meu preço e ele tiver um preço melhor, ele me paga o serviço que eu prestei para ele e ele vende para quem quiser. Nos últimos dias ele valeu de 120 a 150 reais aqui. Mas hoje seria, a gente não está comprando porque não tem onde colocar, né? Mas seria um 125 em média. Carioca, nota 8,5.